A igreja nos primórdios, lá no século I, a igreja primitiva, a igreja dos atos dos apóstolos, a igreja do Pentecoste, ela era uma igreja, vamos dizer assim, de duas asas. Ela se reunia no templo e nas casas. Só que aconteceu algo, historicamente, que em 325 d.C., o imperador Constantino, ele criou a religião cristã. Jesus não criou religião. Jesus veio trazer o reino. Jesus não criou religião. Jesus não é o fundador do cristianismo. Não, Jesus veio trazer o reino. Jesus veio pregar a chegada do reino de Deus. Ele disse, vocês têm que sair. Então vamos lá, juntando aqui. Ele disse que era para a igreja ir, mas a igreja fica dentro. A igreja tem que sair, mas a igreja está dentro. Então é o seguinte, pensa comigo. Se você tem dois filhos e você chega para um filho teu e fala assim, vou te dar dinheiro aqui, vá lá na padaria e compra pão, leite, café e traz para mim. Você pegou, o teu filho pegou o dinheiro com você. Aí quando ele sai ali, ele vai lá e ao invés de comprar pão, leite e café, ele vai lá e compra açaí. E volta com um litro de açaí. O que você vai perguntar para ele? Eu mandei você comprar uma coisa, você trouxe outra. Pois é exatamente isso que a igreja está fazendo. Não generalizando. Não generalizando. Mas Jesus disse que era para a gente sair. Ele disse que era para a gente ir para o lado de fora. Ele disse que era para a gente estar com pessoas. Ele disse que era para a gente estar nas casas. Então, ele se reuniu no templo, na grande celebração. E ele se reuniu nas casas. Para quê? Para ter contato, para ter relacionamento. Por quê? Porque eu só posso te falar do amor de Deus, se eu tiver contato com você. Então, criou-se uma dicotomia entre os que são da fé, da igreja, e os que são do mundo. Ora, bolas. Mas pensa comigo. Jesus Cristo andou com doente, com prostituta, com excluídos, com leprosos, com pecadores. E os fariseus, que eram os religiosos, criticavam Jesus. Mas Jesus, ele não se importava com isso. Porque Jesus não veio para a religião. Jesus veio para obedecer o Pai. E ele veio para fazer a vontade. Então, o que eu acho que a gente deve fazer? Viver a igreja fora da caixa. A gente tem que estar ali junto. Porque irmão tem que estar junto. É a brasa dentro do braseiro. Eu aqueço você. Você me aquece. Nós somos da mesma fé. Nós somos da mesma crença. Nós somos do mesmo livro. Mas, quando desligam-se as luzes, quando se fecham as portas, a gente tem que ser isso do lado de fora. Porque Jesus disse que era para a gente salgar e iluminar. Você já parou para pensar? Todo mundo fala assim. A função do sal é para manter a carne. Mas, tem um detalhe. A função primordial do sal, sabe qual é? Gerar sede. O nosso papel na sociedade é despertar sede de Deus. E nós somos o sal da terra e nós somos a luz do mundo. Nós ficamos aí sofrendo com a Enel aí agora. tantas horas sem luz. Aí eu falei assim. Nós ficamos 27 pontos. 27 horas e meia sem energia. Todo mundo se incomodou. Mas, tem muita gente sem luz na vida. Tem muita gente sem luz mais do que 27 horas e meia. Tem gente indo a passos largos para o inferno. Porque a vida vai acabar. Haverá um fim. Haverá um retorno do Filho de Deus sobre as nuvens. E Ele virá com poder e glória para julgar as nações. Para julgar os reis. Para julgar os impérios. Para julgar tudo isso que a gente está vendo. Seja de corrupção, de guerra, maldade, estupro, fome, pedofilia, pornografia, pecado. Só que as pessoas, elas estão vivendo um tempo de esfriamento espiritual. E a própria Bíblia disse que antes do Filho da Iniquidade se manifestar, ou seja, o anticristo, haveria o tempo da apostasia. Souza, o meu problema hoje não é como a pessoa chega na igreja. Não importa qual denominação. O problema não é a pessoa responder um sermão e dizer, não. Eu aceito Jesus. O problema não é aceitar Jesus. O problema é viver o processo de santificação. O problema é viver a metanoia, a mudança de mentalidade que está em Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente.